Will é um bem-sucedido autor de livros que retorna para casa em busca de material para sua próxima obra, mas acaba se deparando com a investigação do desaparecimento de sua irmã anos atrás. Oi pessoal, meu nome é Laércio Barbosa, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto, dessa vez analisando a série Labirinto do Medo, que acabou de estrear na Netflix, então se você quiser saber mais sobre essa série, me acompanhe. Labirinto do Medo é uma produção sul-africana que coloca seus protagonistas ali para percorrer em vários lugares da África do Sul. O personagem principal, o Will, se une a mais dois personagens, a Kelly e o Joe, para começar uma busca por assombrações em vários pontos distintos. A Kelly é uma jovem garota que é vlogueira e fica gravando tudo, e o Joe é um ex-policial, e juntos eles formam um trio improvável que vai se meter em várias enrascadas sobrenaturais. Ela é como se fosse o coração do grupo, é a personagem mais simpática e mais carinhosa. Já o Joe, eu achei o personagem mais chato realmente aqui dessa trama. Ele irrita bastante durante quase todos os episódios, sendo uma pessoa cética e reclamona. Eu entendi que o sentido do personagem era ser aquela pessoa que duvida dos fantasmas e das assombrações que vão aparecendo, mas isso se torna muito repetitivo conforme a trama avança. Só que no meio de toda essa jornada, o Will precisa lidar com os próprios demônios, que vem na forma ali de um trauma, desde que a irmã dele desapareceu há muito tempo atrás, e agora parece que retornou para assombrar ele. O corpo dessa irmã nunca foi achado, ela foi dada como morta, mas na verdade nunca acharam o cadáver dessa menina. E isso assombra o personagem principal, e ao longo dos episódios você vai vendo que ele vai descobrindo pouco a pouco acerca desse mistério. O que é frustrante desse arco da narrativa do protagonista, é que as descobertas dele acerca da suposta morte da Rose, são desvendadas a conta gotas. Em doses muito poucas, esse enigma vai sendo desenrolado, Enquanto o foco vai sendo mesmo os casos de cada episódio em que o Will, a Kelly e o Joe enfrentam alguma coisa diferente. O elenco aqui de Labirinto do Medo é bom? Os efeitos especiais são bons? Essa série é descrita muito por esse sentimento, você vê que tudo é um pouco mediano, às vezes é bom, às vezes é ruim, mas não dá para você definir muito bem, porque a série tem um clima galho-ofento, apesar de pisar ali no território dramático em alguns momentos. Então essa aqui é uma série que não é para se levar a sério, não é para esperar grandes emoções dela, Aqui a gente vê uma tentativa de estabelecer uma conexão emocional com o espectador que funciona em algumas partes. E mesmo que o roteiro apresente uma falta de inspiração aqui e ali, no seu sentido técnico, a trama como um todo tem carisma e a gente também tem que observar que essa é uma das primeiras vezes que a gente está vendo assombrações africanas sendo dispostas em tela. Mas nem todo carisma do mundo é suficiente para elevar uma narrativa que está fadada a não ter inventividade alguma em relação ao seu principal, que são as ameaças sobrenaturais. Parece que não houve uma elaboração de detalhes, de um pano de fundo, de algo que realmente fizesse sentido por trás dos vilões de cada episódio. O que a gente vê são ameaças sobrenaturais muito superficiais e que não tem história realmente ali dentro do roteiro, como se os realizadores não tivessem se importado em entregar qualquer tipo de minúcia acerca deles. Então vamos passar para a parte de spoilers de Labirinto do Medo. Se você não quiser saber spoilers dessa série, pula para esse minuto aqui e vamos para o momento dan-dan-dan. Para uma história que tem foco no sobrenatural, eu senti que o final de Labirinto do Medo perdeu a chance de ter uma conclusão épica ali dentro do sobrenatural ao solucionar a história da irmã do Will, a Rose. No penúltimo episódio a gente vê que o Will começa a se lembrar um pouco mais sobre o que aconteceu no dia que a irmã dele desapareceu. Eles estavam em um canal e o que contaram para ele foi que ela foi levada por uma inundação ali de água que ocorreu dentro do canal que eles estavam. Mas a verdade é que a Rose foi levada por uma pessoa que a Kelly descobre o nome por conta de uma pulseira que ela acha ali no canal quando eles estão procurando por pistas ali. Esse cara que sequestrou a Rose, ele estava fazendo um experimento científico ali com meninas que são sequestradas para ver se a família supera a perda delas, se eles seguem em frente, como é que eles lidam com uma pessoa que está sumida por muito tempo. E a tentativa de choque dessa parte também da trama é que esse cara que sequestrou a Rose estava falando com o Will ali o tempo inteiro pelo computador porque ele se passava por um conselheiro ali do Will que tinha ganhado a confiança dele ao longo dos anos, mas na verdade aquilo fazia parte do experimento científico dele com o protagonista. Ele via como o Will encarava esse sumiço da irmã dele, sendo que o tempo todo esse vilão chamado Stefan sabia que ele era o responsável pelo sumiço da Rose. Por que? Porque, baseado nos números, eles vão morrer hoje. Eu vou dar dois fantasminhas para essa série porque eu vejo que tem mais pontos negativos do que positivos nela, infelizmente. Eu acredito que a trama de Labirinto do Medo perdeu muitas oportunidades com o tema que eles estavam abordando. A narrativa não se entrelaça tanto assim quanto ela poderia com as tradições sul-africanas, com as histórias de terror que devem existir naquela região e todos os oponentes sobrenaturais que vão aparecendo no caminho do Will, da Kelly e do Joe, eles são pouco desenvolvidos. Não tem muita complexidade na história dessas ameaças e nem como resolver, como derrotar elas. E além disso, essa trama fracassa em entregar qualquer tipo de final impactante, colocando um vilão humano para ser responsável pelo principal enigma ali da história, sendo que a narrativa tinha muito ainda a explorar com o mundo do paranormal. Portanto, eu acredito que Labirinto do Medo constitua uma versão amena e menos inventiva ainda que aquelas séries Medium e Ghost Whisperer. Essa aqui foi a minha análise de Labirinto do Medo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam e comentem. E também não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do Tomei um Susto para saber de mais produções do horror e do suspense. É isso, pessoal. Até o próximo susto. Tchau!